Ei! Meu nome é Danilo Costa, sou acadêmico de Educação Física da UFG, sou professor de Muay Thai e vim aqui apresentar para vocês um pouco da arte do Muay Thai. O Muay Thai se originou lá na Tailândia, hoje ele é um dos esportes mais praticados na Tailândia. Ele é praticado na Holanda, na França e agora é praticado aqui no Brasil também. As características dele, ele é conhecido como a luta das oito armas, porque eles utilizam dois punhos, dois cotovelos, dois joelhos e duas canelas. A graduação no Muay Thai é conhecida como cruang. Esse cruang que a atleta coloca no braço, lá na Tailândia, no tradicional, eles utilizavam apenas como forma de reconhecimento do atleta para a região. Então, um atleta da região norte, um lutador da região norte, ele utilizava um cruang de uma cor. Um atleta da região sul, ele utilizava outro cruang. Hoje em dia, para esportivizar o Muay Thai, trouxeram as graduações para facilitar a entrada do esporte no mercado. A luta de Muay Thai tem cinco tempos de dois minutos por intervalo de um minuto de descanso. Esse tempo é conhecido como um round. Atualmente, existem as federações que regulamentam o esporte. Dentro dessas federações, nós temos que obedecer algumas regras. As regras durante a luta, hoje, elas se resumem a diminuir o contato para zelar pela integridade física dos atletas. Para tentar minimizar a quantidade de hematomas, de lesões nas lutas, nós tivemos que estabelecer algumas regras, alguns padrões. Então, o cotovelado em algum certo tipo de campeonato já não vale, o joelhado no rosto, somente projeções. E os alunos amadores lutam todos cheios de proteção, com protetor de cabeça, com protetor de tórax, com caneleira, com luva e protetor de dente. Se liga na UFG!